E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. O que eu tô trazendo hoje galera, eu fui visitar uma criação do conhecido, criação de pôr, fui lá dar uma olhada, ver se eu comprava uma 2 Nova Matriz, aí fui lá dar uma olhada, ele me mostrou lá duas que tava pra vender lá, eu me agradei de um, a outra não me agradei muito não, mas a gente ainda não fechou o negócio, eu também não sei se eu vou fechar o negócio com ele, eu vou ver se eu compro na feira. Eu dei uma desanimada por causa que ela já parede já, já deu, deram o cria já, aí eu me desanimei um pouco, por causa assim, uma pessoa que cria porra assim, que quer vender uma porra, provavelmente, ou ela não deu boa, ou tá vendo que tá trazendo dinheiro mesmo, né, mas... Geralmente é porque quando não dá boa, aí eu não, provavelmente eu não vou comprar ela não, tô meio desconfiado assim, tá vendo? Eu vou dar uma olhadinha lá na feira, ver se eu compro pelo menos mais uma, eu tô com vontade aí de comprar mais umas duas ou três, então eu vou vender esses porco, vou vender esse, Aí eu vou... A gente tá aqui, aqui dá pra ir mantendo duas, duas ou três aqui pelos dias, até eu terminar ali o chiqueiro. Aí eu vou vender isso, eu vou deixar vocês aí com um vídeo aí pra vocês olharem. Não vou até me agradear assim, né, ele tava pedindo a 400, uma pela outra, disse que o 750 vendia as duas, mas... É que nem eu disse, ela já pariu já, aí eu fiquei meio desanimado também. Aqui tá aqui, ó, a porcada comendo. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo dele que eu vou colocar eles à venda. É isso aí, galera, eu vou deixar vocês com o vídeo agora, beleza? Aí se Deus quiser... Eu acho que nessa outra quinta ou na... Vem tá agora a oito, eu vou ver se eu compro mais uma. E eu comprei na quinta-feira passada, mas eu achei muito pequena as porcas lá. Porque as porcas é boas, mas tá pequena. Aí eu vou ver se eu compro uma... Umas porquinhas, até dá uma racinha melhor. Eu vou ver se eu compro lá uma mexiça do Duroc, mexiça de Pietran, ver se eu acho. Sempre aparecem umas coisas boas lá, agora só que... Que aparecem geralmente mais pequenas. Vou deixar vocês aí com o vídeo agora, beleza? É isso aí. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo aqui pra botar os porcas à venda. É isso aí, galera. Tô aqui no Domingão pegado. Eu vou agitar o chiqueiro. E tem que começar a fazer o postura, tá ali ainda hoje. É isso aí, deixa eu cuidar. Esses daqui ainda vai demorar um dia pra vender, né? Dá uma olhada numa pega aqui. Diz que tem pra... Pra vender, eu vou dar uma olhada se tem... Se preste mesmo, se eu compro um. Esse porcumazinho, porque tá novinho ainda. Deixa eu ir ali, olha lá. 35. Mói depois, galera. Tem 35 novinho aqui, é? 35 novinho. Aí depois a gente vai fazer o piso desse aqui, é? É, desculpa. Não arrumar mais dinheiro que eu rendi o chute. Fazer o piso. O seu filhão é pequeno, 12 metros. Gastei 15 sacos de cimento. Aqui foi 25 aqui. 25. Naquele meu eu gastei 15 sacos. Se eu não me engano, foi 9 de areia ou foi 8? Foi 9 de areia pra um saco. 9 de areia pra um saco. Essa daí já tá... Essa tá buchuda é essa. E essa outra aqui, ó. Essa outra aí, é? É. Mas essa outra aí já pariu, não foi? Pariu todo dia, já. Toda dia já pariu, foi? Foi. Aí ele tá pedindo 800 nas duas, é? Tá, eu já pedi. Ah, 400. Agora essa já tá buchuda desse barrão. E eu não sei se tá se pegando pra mim ela já tá... Barra ele aqui, ó. Essa pariu qual é a primeira cria dela, sabe? Ela pariu 12. 12, pobre. Boinha. Porque é duas marram boas. Uma boa. Agora é porque falta comer. Se tiver água, eu boto pra ela daqui. Tá muito bicho. Esse colchão bom, né? Olha ali. Aí, Genival, só tem um barrão só, é? Não. O outro tá lá em um barrãozão. Olha lá os outros pecar. Tá feio, que sai apartado. Ah, essa já aqui quando acaba a parta, ó. Fica feio, que só febre. Depois tem que engordar. Esse é o meu cria hoje, foi? Foi. Aí. Doze. Doze pequinhos. Já. E riqueza. Olha, olha. Essas outras também. Doze porquinhos, eu cria hoje. É pouco demais, porque aqui já tem quatro. Quando separa. Olha, meu filho. Tira um foto ali pra você ver. Pra que eu mostrar o cabo que é. Aí, aí. Treze de riqueza. Agora aí é testado. Pariu quanto, treze foi? Pariu quinze, mas tem treze. Hoje também? De outro pra hoje. Aquela também? Hoje. Aí. Tem vinte e cinco hoje. Agora aí é raça, meu. É, aí é. Isso eu posso dizer, eu sei. Aí é boa. Ela é boa. Explica. Tem uns bem branquinhos. Tem um macho e uma fêmea bem branquinhos. Tem quatro. Dois machos. Dois machos e dois fêmeas branquinhos, né? Não, tem cinco. Quando tem outro lado, pra ir lá? É, tem cinco. É cinco branco. Tá apoiando. É. Aí tem três. É bom. Agora é só meter com o menino, essas que ela... Ela aí volta. É. É. Muito poe. Tá bom. Uma dessa, uma deu três. Deu doze. Tá minha aí quase parecida com essa, uma minha. Também. Ela pariu... Pariu o dengue, a primeira cria. É boa. Faz gosto de ficar com ela. É boa de leite. Meu Deus do Deus. É. 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 É boa cara. Eu tava com um monte preto desse. É vapor. Pra dar de comida a tudo. Aqui não tem nem uma marra não. É tudo já porra já, né? Que coisa. É pra tirar aqui. Ali é só o outro aí. Quatrocentos conto. Aqueles poiquinhos. Os poiquinhos passam pelos buracos. Aqui é uma filha alguma, aquela não, né? É daquelas outras. Aqueles poiquinhos, né? É filha daquelas outras do lado, né? Não, não. A casa é dessa aqui. Aqui tem um poiquinho aqui. Aí no caso só tem trinta e cinco pequenos ou tem mais? Tem mais, né? Trinta e cinco anos. Fora aqui é pequenininho. Ah. No caso tem mais de cinquenta, não é isso? Tem. É um poiquinho bom na febre. É tudo bom, boi. É na febre. Ah, é. Não é porque é menor não. Eu digo que é bom porque falta comer. Tem três marrãzinhas dessas que era bom que eu acabo de achar pra fazer umas poes. O ruim é que quando o cani vem coisar, né? Tem oito peito. Demora que isso faça a febre. Tem oito peito daquela ali, ó. É. Boinha. O ruim é que demora. Quando eu vim tirar a criba, a coisa é quase um ano. É por isso que é melhor comprar já meia grande. Vou perguntar aqui se eu diminuo o preço aí.